Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito do princípio da unirrecorribilidade. Nós sabemos que de uma decisão é possível se ajuizar tão somente um recurso. Essa é a regra. Um tanto excepcionalmente se admite mais do que um recurso de uma decisão. Isso no processo do trabalho ocorre em uma ocasião, que é o caso de se interpor simultaneamente os embargos de divergência para a sessão de dissídios individuais e também o recurso extraordinário para o STF. Antigamente, da decisão da turma do TST, cabia a interposição dos chamados embargos de nulidade, que tinha como objetivo alegar violação de lei e também violação da Constituição Federal. Então, primeiro se exauria toda a jurisdição trabalhista por meio dos embargos de nulidade e depois ia para o STF. Nos dias atuais, da decisão da turma do TST, não cabem mais esses embargos de nulidade, por força da Lei nº 11.496. Nos dias atuais, da decisão da turma, só cabe, então, embargo de divergência. E, se houver violação constitucional, caberá recurso extraordinário. Portanto, da decisão da turma nos dias atuais, é cabível dois recursos simultaneamente. O recurso extraordinário, se houver violação constitucional, e também os embargos de divergência, se houver divergência interna dentro do TST. Vou ficando por aqui e até a próxima.